Oi, oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui do canal Zeca aqui, pra quem tá chegando agora e não conhece a gente, já queria lhe convidar a se inscrever aqui no nosso canal, tá? Deixar aquele like bacana, deixar nos comentários aqui o que tá achando, tá bom? E hoje, gente, eu vou gravar um vídeo aqui pra vocês mostrando os nossos móveis da KL, tá? Graças a Deus chegou a gente tava ansioso por esses móveis pra gente poder terminar aqui o apartamento, entendeu? Pra ir finalizando essa parte de móveis e eu vou trazer pra vocês comigo e vou mostrar tá? Espero que vocês gostem e se vocês ainda não seguem a gente lá no Instagram, segue a gente lá no nosso Instagram que eu vou deixar passando aqui no cantinho da tela tá? Segue a gente lá que lá a gente consegue interagir melhor, tá bom? E bora lá, espero que vocês gostem do vídeo, gente. Bom, meus amores, como eu tava falando pra vocês chegaram aqui os nossos móveis aqui da KL, tá? Esses aqui são os nossos móveis, tá? Que é o home da sala, o dormitório de casal e o móvel do banheiro, da parte de baixo que a gente tinha fechado com eles também A gente tá muito feliz, pessoal, porque a gente tava um pouco preocupado por ser uma empresa, entendeu? De longe, uma empresa lá que a KL é de São Paulo, né? A gente tava com um pouquinho preocupado de chegar alguma coisa danificado no transporte, alguma coisa, mas mas olha, chegou muito bem embalado, tá? Pessoal, cada peça dessa daqui vem embalado separadamente esses cantos de cada peça também vem embalado com uma com essa proteção preta aqui, tá? Pra não danificar os cantos e aí tá essa bagunça aqui, olha tudo empilhado aqui no quarto de solteiro mas a gente tá muito feliz o montador, ele já começa a montar pra gente amanhã tá? Vamos separar essas peças todas aqui e ele já vai começar a montar pra gente e eu vou tentando deixar vocês atualizados aqui no YouTube, tá? Pessoal, lá no Instagram também vou tentar gravar aqui pra vocês a montagem também conforme eles forem montando vou tentar ir gravando pra vocês e mostrando, tá, pessoal? Assim, é um sonho realizado, tá? A gente esperou muito por esses móveis tá? É um sonho realizado agora sim, a gente vai tá faltando um pouco pra gente deixar o apartamento praticamente quase todo pronto e, lembrando, gente a KL, ela vai tá fazendo um evento domingo lá no Hotel Ramada no Recreio dos Bandeirantes quem é aqui do Rio se alguém se interessar a gente vai deixar passar passando aqui o contato deles aqui, tá? Se vocês se interessarem nesse evento pra fazer um orçamento com eles lá uma coisa sem compromisso tá? Vamos deixar passando aqui já queria agradecer também o Armando que é o gerente que, pela preocupação pela entrega dos móveis toda hora mandando mensagem perguntando se tava tudo certo se ocorreu tudo bem, tá? E, assim e eles vão tá fazendo esse evento domingo vamos deixar aqui deixa aqui no comentário também se tiver alguma dúvida, tá? Deixa o seu like não tem muito o que mostrar, pessoal porque ainda tá desmontado só vim compartilhar com vocês, tá? a nossa felicidade aí pelos móveis já postei lá também no Instagram tá, pessoal? e eu vou tentando gravar pra vocês espero que vocês tenham gostado e a evolução da montagem eu vou mostrando aqui pra vocês, tá, gente? então é isso beijo pra vocês e bora lá até o próximo vídeo, gente que eu já espero que seja da da montagem dos móveis e aí e aí